E talvez o dia que muitos de vocês tenham sonhado com finalmente chegou. O crossplay e a transferência de contas está chegando oficialmente na Operação Solar Raid daqui duas semanas, em 6 de dezembro. E nesse vídeo eu vou te passar um resumão detalhadíssimo de como vai funcionar essa novidade, como você faz pra unificar as duas contas e todos os detalhes que você quer saber. Antes, claro, só deixa um likezinho que um vídeo como esse precisa dessa moral, vai. Lembrando que eu não postei um resumão da Season, como sempre, mas teve um vídeo ontem da gente reagindo às novidades. A Yann Elite, Ingame e algumas coisinhas a mais. Dá uma olhada lá se você perdeu e fica de olho nos próximos vídeos que você vai gostar. Agora partiu. E finalmente aconteceu, rapaziada. Após anos e anos de expectativa e adiamentos, finalmente aconteceu. Ontem a nova temporada foi completamente revelada e a gente inclusive vai ter coisas pra caramba pra conversar a semana toda aqui. Mas uma delas em específico chama muito a atenção, que é o crossplay e o crossprogression, ou a fucking transferência de contas para os mais chegados. Foram dados mais detalhes de como tudo isso vai funcionar, mas vamos começar pelo crossplay pra ficar mais fácil de entender e não acabar confundindo as coisas. A ideia basicamente do crossplay é permitir que mais de duas plataformas diferentes joguem juntas entre si. E isso vai ser exclusivo, por enquanto, apenas entre consoles, então sem PC na jogada. O crossplay no seed vai permitir que os jogadores de todos os playstations, desde o 4 e o 5, e Xbox, joguem juntos. O que vai melhorar e muito tempo de procura por partidas graças à quantidade de jogadores que tem nos consoles. Já com a galera do PC, claro, continua como atualmente, jogando apenas com o Amazon Luna, ou seja, sozinha. Pra você conseguir se juntar e formar a squad com os seus amigos no console, no menu você vai conseguir abrir uma interface nova do Ubisoft Connect, onde você poderá chamar qualquer amigo seu, seja da sua plataforma ou do outro lado da força. A comunicação obviamente vai ser unificada também, então os consoles poderão se comunicar no VoIP, bem como o PC e o Amazon Luna também podem. E claro, pra fechar você pode desativar a gameplay crossplay e jogar apenas com os seus amigos mesmo. Ou se você quiser desativar apenas o VoIP entre as duas plataformas, você também pode mexer nisso no menu. Vai aparecer inclusive um indicativo se o crossplay tá ou não ativo no menu pra você, mas eu recomendo que você não desative ele porque isso pode piorar, e muito, a procura de novas partidas no seu jogo, mas fica a seu critério desse dia. Agora falando de cross progression, finalmente, a migração de contas vai começar no dia 6 de dezembro agora no lançamento da Solar Rage oficialmente. E pra você unificar as contas vai ser mais fácil do que a gente pensava. Basta abrir o seu jogo e pronto. Exatamente isso, assim que você abrir o seu jogo pela primeira vez na Solar Rage, vai aparecer uma mensagem dizendo que todos os seus dados e skins estão unificados em uma só conta. E pelo que deu a entender, a galera que tem uma conta na Steam e Epic Games no PC vai poder unificar com a conta do console normalmente. contanto que seja a mesma conta Ubisoft. Então se você é um usuário chamado Rua28 no Ubisoft Connect, você precisa ter essa mesma conta vinculada no console e no PC. Não adianta você querer unificar duas contas em uma plataforma porque não vai dar certo. O fato do cross progression acontecer é porque a sua conta Ubisoft Connect, ela vai sincronizar os dados de duas plataformas em uma só. E se você tentar vincular uma conta nova do PC com o console, ele não vai conseguir sincronizar nada porque não tem dados pra isso, então precisa ser a mesma conta que você utilizava no console. Tá, mas o que vai ser transferido? Antes de qualquer coisa, uma observação importante. Os seus dados e configurações de arma, como R4C com mira holográfica e coisas desse tipo, esse tipo de dado será separado, então a sua configuração do console é uma coisa e a sua config do PC é outra bem diferente que não vai ser unificada. Porém, de resto, praticamente tudo será unificado, como operadores, skins elites, pro leagues, alfa packs. Inclusive, nesse ponto dos alfa packs é bem legal porque vai aparecer uma porrada de esports packs pra você. Porque quando você vincula a sua conta com a Twitch, você farma os pacotes competitivos nas duas plataformas ao mesmo tempo. Então agora, com a unificação, esses alfa packs parados lá no console, eles virão pro PC. Ou pra sua nova plataforma também, porque vale ressaltar que a gente fala de transferir do console pro PC, mas você pode transferir do Xbox pro PS, do PS pro PC, do PC pro Xbox e por aí vai. Apenas o crossplay que ele é exclusivo mesmo entre os consoles. E olha só que massa, os seus pontos de credibilidade e créditos R6, eles também unificarão em uma só conta. Então se você tinha 800 pontos no PC e 200 no Xbox, agora você terá 1000 no total, por exemplo. Ah, e muito importante, as punições também serão transferidas de uma plataforma pra outra. Então se você for babaca no console e acha que ficará impune no PC, nananina não. As duas plataformas aplicarão as mesmas punições que você receber. E por fim, um alfa pack gratuito será concedido pra todo mundo no começo da temporada como presente. E além dessas informações gerais, tem um artigo completo no site do game explicando algumas coisinhas a mais. Como por exemplo, as suas moedas como credibilidade e créditos R6, como eu disse, elas serão unificadas e aplicadas nas duas plataformas como a gente já disse agora há pouco. O mesmo se aplica aos seus alfa packs e operadores. Porém, se você tiver desbloqueado o mesmo operador nas duas contas ou tiver comprado a mesma skin nas duas plataformas, a Ubisoft vai deletar o item em uma das plataformas pra você não ter itens nem operadores duplicados. E não, não espere que vá rolar reembolso pela mesma skin ter sido comprada em duas plataformas, porque isso não vai acontecer. Em termos cosméticos, o que tá incluso na transferência são headgears e uniformes, skins de armas e de acessórios, amuletos, skins de drone, que é uma das novidades da temporada, skins de gadgets especiais dos operadores e os cards também desses operadores. Os reforços de credibilidade e de pontos de batalha, eles também serão transferidos, e se você tiver duas horas de reforço no PC e quatro no console, por exemplo, também será somado essas horas e aplicado nas duas plataformas. Então, nesse exemplo, seriam seis horas ainda de reforço. Da mesma forma que eles fizeram com as moedas também. Falando de progressão, o seu nível mais alto, ele se torna o único em todas as plataformas. Então, pelo que eles deram a entender, isso daqui não ficou muito claro, mas se você for level 300 no console e 400 no PC, você será 400 nas duas plataformas por ser o maior número. Com o ranking falando especificamente, o seu maior ranking vai ser o único também entre as plataformas do console e do PC. Então, se você transferir sua conta do Xbox One pro Xbox Series X, o seu maior ranking agora no Xbox One, ele será o seu ranking atual no Series X também. E o mesmo acontece com o PC e o Amazon Luna, não tem como você transferir os seus dados do console pro PC. Não deu pra entender muito bem essa parte, mas basicamente os seus dados de ranking, eles permanecem entre console e console, e entre o PC e o Amazon Luna, então meio que não muda muita coisa no final das contas. E algumas coisas se mantêm iguais sem mudanças. Então, as suas conquistas e troféus do console, credibilidade dos cenários e tutoriais, cosméticos aplicados em operadores e configurações de arma, notificações, operadores que você configurou pra ficarem destacados no menu e as suas configurações, permanecem específicas de cada plataforma como eu tinha comentado, e isso não é unificado nem alterado. Em relação a desafios, agora desafios especiais do Ubisoft Connect, quando concluído em uma plataforma, é concluído também em todas as plataformas ao mesmo tempo. E da mesma forma, o progresso mais longo é o que será mantido. Então, se o desafio for eliminar 10 oponentes e você não concluiu ele, se você eliminar 3 no console e 6 no PC, nas duas plataformas vai aparecer o seu progresso com 6 eliminações, por ela ser a mais alta. E eles dão um adendo muito legal. Se você tem recompensas de desafios parados no Ubisoft Connect, é melhor você já resgatar isso antes do crossplay, senão você perde elas. Porém, depois do crossplay, as recompensas, que geralmente são pontos de credibilidade, elas serão aplicadas nas duas plataformas. E com o passe de batalha, o seu progresso nos desafios é mantido nas duas plataformas, igual o que acontece com os novos desafios do Ubisoft Connect também. E por fim, com o novo sistema de reputação, você vai ter uma média de reputação quando tiver uma reputação diferente em cada plataforma. Então, se você for positivo no console e reputação negativa no PC, você vai ser neutro depois, teoricamente. E a reputação de todo mundo vai começar a ser visível a partir do dia 6 com a Solar Raid. Os avisos de reputação são compartilhadas entre as plataformas, e o tempo restante do seu aviso vai contabilizando mesmo se você ir jogando entre plataformas diferentes. Então, se você tiver 20 partidas lá de chat mutado, se você for jogando 10 partidas no console, vão ser necessárias mais 10 partidas jogadas no PC também. E o mesmo se aplica às punições. Fez besteira e tomou penalidade por aquilo, isso se aplica nas duas plataformas, como dito. E, pois é, rapaziada, pra alguns foi algo bom, mas tanto faz, porém, para outros foi algo que causou boas noites de ansiedade pra finalmente chegar. O crossplay, ele não só melhora o tempo de matchmaking do jogo, como permite que você conheça uma outra parte da comunidade, que mesmo não tendo o PC incluso, de primeiro momento, isso daqui é insano. Sem contar o fato de que toda a sua trajetória no console, você poderá ter acesso no PC ou na sua plataforma nova, e isso é simplesmente incrível. Isso daqui é esperado pelos devs que tragam antigos jogadores de volta, e eu fico muito feliz em dizer que isso vai acontecer na maior temporada do Rainbow Six Siege. Acertaram e muito bem com o conteúdo da temporada dessa vez. Agora, resta saber como vai ficar a otimização e os bugs novos. Já comenta aí abaixo se deu pra entender tudo certinho. Se ficou alguma dúvida, pode comentar aí abaixo, junto com o que você achou desse sistema. Comenta aí abaixo que eu tô louco pra saber a sua opinião. Como eu disse, durante essa semana a gente vai ter uma caralhada de vídeos da nova temporada, desde mapa novo, solis e uma porrada de coisas. Então continua de olho que vai valer a pena pra você ficar por dentro de tudo isso. Então ó, esse vídeo vai ficando por aqui, mas pegue e compartilha com a rapaziada pra me ajudar no crescimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Serqueira, e esse foi mais um vídeo completo do canal de December pra vocês. Espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo, e até mais galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho